Música Eles querem que eu esteja à vontade, mas eu já não estou Mano, eu duplico o ordenado, sendo quem eu sou Nunca te obrigues a falhar por quem se informou Aprende que a vida faz destes e pés, coordena a saída, está fácil, não negues Gere que eu esteja à vontade, mas eu já não estou Mano, eu duplico o ordenado, sendo quem eu sou Nunca te obrigues a falhar por quem se informou Aprende que a vida faz destes e pés, coordena a saída, está fácil, não negues Sei que a vida não está fácil, mas não te quero ver em lágrimas Tu coordenas as tuas práticas, meus pensamentos são dádivas Táticas, eu não sou nada de especial Aprende com a vida mesmo sendo algo banal Não te percas por um tempo, mas dá tempo ao tempo Só não chegues a falar acerca do hotel rural Está na altura de saltar, isso é crucial O Pérez vem para aquela gente, um mundinho amoral Estão cá de farto disso, nunca mais diz isso Que eu nunca vou conseguir, que eu não sou o tal Mas anda cá a ver isto, não digas que és um guiso Só porque fiz-te alguma paca e até deste visto Pois sou primeiro-ministro e na coluna há risco Só porque quer viver para o mundo para pagar o risco Mas paca não paga nem parte nem metade de um sorriso na cara Por vezes pensamos ter tudo em mãos, não passa de laia Por isso arrisca contigo, vais ver que a mente sara Primeiro seria o deixado para trás Depois o caminho encontras na estrada Mas paca não paga nem parte nem metade de um sorriso na cara Por vezes pensamos ter tudo em mãos, não passa de laia Por isso arrisca contigo, vais ver que a mente sara Primeiro seria o deixado para trás Depois o caminho encontras na estrada Dizquerem que eu esteja à vontade, mas eu já não estou Mano duplico, ordenado, sendo quem eu sou Nunca te obrigues a falhar por quem te informou Aprende que a vida faz destes e pés Coordena a saída, está fácil, não negres Dizquerem que eu esteja à vontade, mas eu já não estou Mano duplico, ordenado, sendo quem eu sou Nunca te obrigues a falhar por quem te informou Aprende que a vida faz destes e pés Coordena a saída, está fácil, não negres Estavam caminhos errados na minha cabeça Eu só via quadras, mas todos diziam Isso não é nada, um puto sem amor na alma Uma mente quadrada, um ciclo profundo De gente descava e se ele ficasse Ficava à parva, esquecendo de tudo Do que me moldava e ficasse com aço Hoje há fumaça Agora eu corro e o tempo é escasso Vejo a atitude naquilo que faço Percorro o meu sonho que estava agrafado A minha memória com tempo contado Mas vejo o meu caso, imagino o teu caso E sonho um dia poder mudar algo Comida na mesa, um bife bem alto Quem sabe, se um dia não assino o contrato Por isso ser rato, sai do teu buraco Rati que preferes ter tudo sem esforço Lembra-te do grave que estava espetado Nesse teu orgulho tapado no esgoto Não leves a mal, só por seres o tal Mudanças constantes para teres o conforto Lembrei o chaval que estava nervoso Agora sou eu e por isso ponto